Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar passos básicos pra vocês aprenderem a andar na rua. Então vem comigo! Sempre que for andar na rua, o mais importante é usar proteção. Então capacete, joelheira, cotoveleira, tudo assim, nunca ande sem, porque os acidentes acontecem e eu já presenciei muitos acidentes na rua. Então não andem na rua sem capacete, porque mesmo que você saiba patinar muito, uma pedrinha derruba você e causa acidentes horríveis. A primeira coisa é você já saber patinar um pouquinho antes de ir pra rua. Então você tem que saber cair. Então eu vou mostrar pra vocês, se você tá com as proteções, a primeira coisa que você faz quando você bota o patin é aprender a cair. Que no caso é, você vai usar a proteção ao seu favor. Tipo assim, eu caí agora, eu não me machuquei nem um pouquinho, nada. Então sempre usa a joelheira pra isso. Se você tá na rua, você desequilibrou, você só aprende isso aqui. Porque sua mão vai tá com a proteção e seu joelho também. Isso é um passo básico, se você não sabe patinar, tenta isso sem patins, igual eu tô agora, sabe, sem patins. Então você pode depois tentar isso com um patins também. Você pode até vir rápido, tipo, não machuca. Então, recomendo vocês aprenderem a cair primeiro, pra quando você estiver na rua, você não ficar com medo de, tipo, ah, e se eu caí, e se eu caí, o que vai acontecer? Você já sabe que não vai acontecer nada. Porque você não vai machucar. Pra descer calçado, o ideal é você começar vindo de lado. Bem devagarzinho, você vai dobrar bem o joelho, vai descer um depois do outro. Isso aqui é o primeiro passo. Você já sabe fazer isso pra subir a mesma coisa. Subiu, um pé depois do outro. E aí quando você for pegando confiança, você vai descendo um pouco mais rápido. Um pé depois do outro. É muito simples, é mais fácil do que parece. Na hora que você vai começar a dar um medinho, mas depois é tranquilo. O segredo é você não vir de frente aqui, porque aqui, ó, vai dar... Esse negócio aqui parece um barranco, e aí é muito mais fácil você cair. Se você tentar descer de frente. Você vai vir, tentar frear, e descer um pé depois do outro. Mas sempre lateral, assim, ó. Pra seu pé não passar direto e você, né, cair. Então depois que você acostumou a descer um pé depois do outro, você pode fazer esse movimento. Vem aqui, descer um depois do outro. Facinho. Agora mais rápido, se você não quiser frear pra isso, você não precisa. É só você vir aqui, um pé depois do outro. Tranquilo. Pra subir a calçada é a mesma coisa. Você vai vir aqui, você não precisa frear, tá? Você bota um pé, depois do outro. Subiu. É muito simples. Mas se você não tem confiança de fazer isso ainda, vai devagarzinho. Você vem parado, você pode vir aqui, ó. Pera aí. Oi! Você tá vindo aqui, você pode vir. Ah, eu vou ter que subir a calçada. Você dá uma freada, usa o freio inteiro, fica lateral, um pé depois do outro. Lembra sempre de agachar. Essa é a posição básica pra você não cair. Porque a tendência da gente é cair pra trás. Se você tá agachado pra frente, você não vai cair pra trás. Então o segredo é isso. Veio aqui, parou, um pé depois do outro. Pra subir e pra descer é a mesma coisa. Depois que ficou fácil isso aí, você pode vir, tipo, tô patinando aqui de boa. Subi calçada, um pé depois do outro. E aí você vai aumentando isso aí até... Se você tem algum lugar que é meio enladeirado pra você descer, tem várias formas que você pode fazer isso. A primeira, mais básica, é você descer assim lateralmente. Vai demorar um tempinho, mas vai ser bem seguro pra você que não tem muita confiança. A segunda é você fazer um zigue-zague, que isso vai diminuir muito a sua velocidade. Tipo assim, você vem, pegou a velocidade, virou. E aí isso diminui a sua velocidade. A outra opção é você fazer, tipo, um vezinho assim, ó. E aí ela não vai deixar... E aí você vai descer a ladeira toda fazendo isso aqui com os pais. É meio feio, mas funciona. E a opção mais básica que tem, que eu acho que é que todo mundo tem que saber, que é o freio inteiro. Você pode descer a ladeira toda fazendo o freio inteiro. O único problema é que gasta uma roda muito desgraçada assim, mas funciona. Você vai descendo a ladeira toda freando inteiro. Agora eu vou mostrar pra vocês como passar por chão ruim, que no caso isso aqui, você vai encontrar isso por todo o percurso. Andar na rua é isso, é chão irregular, é calçada, é muita coisa. Então você tem que saber passar por essas situações. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é, o que vocês já sabem, eu já ensinei, subir calçada. E aí você vai, tipo, botar um pé na frente do outro. Isso vai te dar uma estabilidade muito maior na hora de passar por esses buracos. A segunda dica, o mais básico, é dobrar o joelho. Você tem que estar sempre com ele assim, flexionado. Isso vai te dar muito mais estabilidade. Tanto dobrar o joelho. E eu coloco uma forcinha no calcanhar, quando eu tô passando por esses buracos. Não sei porquê, mas funciona bem, dá uma estabilidade bem maior quando você tá, tipo, botando força no calcanhar pra passar nos buracos. Então lembra, pra passar no chão ruim, um pé na frente do outro, dobra o joelho e bota um pouquinho de força no calcanhar. E é isso, você vai passar por qualquer chão. Lembrando que esse meu patins, ele é a roda bem maior. Então se você vai andar na rua, se você vai passar por esses tipos de buraco, essas coisas assim, essa roda é muito boa pra isso. Eu não sinto nenhum impacto, eu passo nesse chão ruim. Eu não sinto nada. Quando eu tô com o meu deslalo, é horrível, assim. Eu sinto cada buraquinho, cada pedrinha, cada coisa muito mais forte. Tipo, meu pé fica... Esse aqui eu nem sinto, é uma almofada. Então, dependendo do que você vai fazer, vale a pena investir numa roda dessa, num patins desse, porque faz muita diferença andar na rua com esse patins e com um patins de lalo ou um patins de street. Esse patins é o ideal pra isso. Então eu recomendo um patins de roda grande pra andar na rua. Outra coisa que eu sempre faço quando eu tô andando na rua é olhar o caminho lá na frente. Então eu vou olhar onde é melhor pra eu passar, onde o patins não vai enganchar. Então já paro pensando nisso. Então sempre imaginando o caminho lá na frente por onde eu vou passar. Os carros tão me matando aqui. Não fui atropelada nesse vídeo, é porque funciona. Então lembra, pra passar no chão ruim, esqueci. Ó a minha mão. Meti o dedo na árvore.